Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Depois da extinção do Fast PokeMap, muita gente está procurando uma alternativa para rastrear os pokémons ao redor. E hoje eu vou mostrar para vocês quais são os rastreadores ativos e explicar como cada um funciona para você não cair em nenhuma roubada. O primeiro rastreador que eu vou comentar é o Go Radar. Ele já tem aí mais ou menos uns dois meses de existência e ele só funciona para iOS, é só para iPhone. Eu cheguei a trazer um vídeo sobre ele um tempo atrás, dizendo que ele tinha voltado a funcionar parcialmente. Hoje, dia 10 de novembro, vamos tirar a prova se ele está funcionando 100% ou ainda parcialmente. Bom, vamos abrir aqui o aplicativo. Esse aplicativo não necessita de login, então se você tiver um iPhone aí, você basta baixar aí na Apple Store e você pode aí filtrar tranquilamente os seus pokémons que você tenha maior interesse. Bom, galera, eu já dei uma testada antes de gravar o vídeo, obviamente, e pude notar o seguinte. Ele ainda funciona parcialmente. Posso dizer ainda que está funcionando um pouco menos do que há duas semanas atrás. Ao verificarmos aqui no Parque Ibirapuera em São Paulo, galera, lá está tendo o ninho de Vulpix. Então, aqui realmente está mostrando o Vulpix, mas não mostra aí realmente todos os pokémons na área. Então, ele está funcionando parcialmente, dependendo da que parte do mundo você está, funciona melhor. Aqui em São Paulo, no momento, não funciona muito bem. Então, a minha opinião, não vale a pena você usar o Go Radar. Bom, e o próximo da lista é o Pokémash. O Pokémash aí tem mais ou menos dois meses de idade. Ele está disponível para a plataforma do Android e está em fase beta para funcionar nos navegadores. Eu tentei ver se no navegador estava funcionando, aparentemente não está, mas no Android está funcionando normalmente. A diferença do Pokémash e dos outros rastreadores é que você precisa criar uma conta falsa para que assim você possa rastrear os pokémons onde você queira. Se você gostaria de rastrear mais de um lugar, de uma vez você precisa ir cadastrar mais contas falsas. Então, de cara, eu não recomendo, mas eu vou mostrar para vocês se está funcionando ou não. Como meu celular é iOS, eu pedi para um amigo fazer uma gravação do celular dele Android. E bom, eu pedi para ele gravar alguns pontos da cidade de São Paulo, como Parque Birapuera, para ver se estava realmente funcionando. Bom, galera, pelo que eu pude ver pela gravação que ele me fez, realmente está funcionando 100%. Está mostrando aí todos os tipos de pokémons no local que você escolhe. Se você quiser, você também pode fazer o filtro dos pokémons que você quer que apareça, para que assim fique mais interessante. Para ter certeza que estava funcionando, pedi também para colocar no Parque da Aclimação, porque lá eu sei que tem ninho de Electrabuzz. Então, vocês podem ver que realmente está funcionando o Pokémash que funciona aí para Android. Gostaria de deixar bem claro que o Pokémash é o rastreador que você tem mais chances de ser banido. Por quê? Você está conectando em uma conta falsa para enganar a Niantic e ao mesmo tempo ter a sua conta ativa no mesmo celular. Isso pode fazer com que o rastreio do IP, pode fazer com que a produtora do jogo possa banir sua conta. O próximo rastreador da lista é o Poké Alert. Esse aplicativo está disponível para iOS, mas eu não tenho certeza se está disponível para Android. Então, se você souber, por favor, deixe aqui embaixo no comentário confirmando se tem ou não. Bom, ele é basicamente parecido como todos os outros, onde você pode filtrar aí o Pokémon que você quer ver ou não. Mas vamos ver as funcionalidades, se ele está funcionando ou não. Vamos sempre utilizar o Parque Ibirapuera como referência. Eu dei uma filtrada, obviamente, somente em alguns Pokémons. Vocês podem ver que foi assim, Kakuna, Zubat, Pidgey, só para dar uma liberada geral. E olha, aparentemente, ele funciona parcialmente. Está mostrando aí um gratine. Nada se compara ao FastPokeMap, que era muito bom e preciso. Então, ele está funcionando, porém, está funcionando parcialmente. E galera, temos aí o PokéJoin. Ele é um rastreador que funciona via navegador, onde existe a versão grátis e a versão paga. É, como vocês podem ver aqui, eu posso escolher colocando aí o endereço. No caso, eu coloquei Parque Ibirapuera. E bom, até agora não apareceu nada. Ele fala aí que você tem que esperar mais ou menos 30 segundos para poder fazer o rastreio. Mas, até agora, não me apareceu nada. Eu já vi em outros lugares que ele funciona, só que somente na versão Pro. Ao você clicar para você ter a opção Pro, ele vai entrar no site da Paypal, onde você terá que fazer um pagamento de 6 dólares. Bom, galera, não precisa nem dizer que esse daqui é a maior roubada de todos, né? Existem pessoas que estão dizendo por aí que ele é muito bom, mas, na minha opinião, não vale você pagar 6 dólares para um rastreador que, a qualquer momento, pode ser bloqueado pela Niantic e não funciona tão bem que nem o FastPokeMap e era de graça. No caso, apareceu aqui um Pokémon, mas é porque ele está mostrando em Toronto, lá no Canadá. Se você colocar aqui em São Paulo, vamos colocar aqui São Paulo, capital. Vamos deixar ele aí fazer um pouco da varredura dele e, aparentemente, não mostra nada. Pois é, esses são os rastreadores ativos no momento. A conclusão é, nenhum deles está funcionando 100%, nenhum deles está chegando aí à eficácia do FastPokeMap. Então, a minha sugestão é, vamos aguardar a Niantic que está trabalhando bastante aí para trazer um novo rastreador. Por enquanto, não caia na roubada de pagar para um rastreador que pode ser bloqueado a todo tempo. Tenha muito cuidado ao usar o Pokémash. Bom, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele tapa no like que ajuda muito na divulgação e no fortalecimento do meu trabalho. Se você não conhecia o canal, clica aqui embaixo para se inscrever. Assim, você não perderá nenhum vídeo postado no canal. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. E... Fui! Tchau, 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 tchau.